Durante o ano todo, o Serviço de Abordagem Social atua na cidade, no intuito de atender aos moradores e pessoas em situação de rua. O trabalho, que é realizado 24 horas, acaba sendo intensificado neste período do ano. A abordagem social já acontece de uma maneira intensa todos os dias do ano, porque nós trabalhamos 24 horas. Mas no inverno, com certeza, a gente intensifica todas essas nossas buscas ativas, tentando identificar situações nos territórios, porque o inverno exige mais essa atenção da gente, porque às vezes o nosso trabalho é uma oferta. Então você chega para a pessoa que está na rua oferta, para que ela vá para o abrigo, para que ela receba alimentação, banho, e às vezes ela recusa. Então esse trabalho fica mais intenso. Aqueles que não aceitam ajuda, continuam sendo monitorados e acompanhados pelo serviço. Porque a partir do momento que aquela pessoa recusa a aceitar o serviço, a gente monitora ela por 24 horas, para saber em que real condições ela está. E no frio, tem o problema da hipotermia, às vezes eles dormem em sonos profundos, pelo uso, pela dependência química, o uso do álcool e outras coisas e acaba dormindo mesmo e isso pode levar a um óbito, o frio muito intenso. Então no inverno a gente intensifica 100% as nossas buscas ativas e todo o nosso trabalho. É assim, atenção na rua 24 horas. Além da população, também são atendidos pela abordagem social migrantes, pessoas que vêm de outra cidade para cá e encontram alguma dificuldade em arrumar local para ficar. Em relação aos migrantes, nós também temos na rodoviária um serviço especializado de atendimento ao migrante, aos trecheiros, aos caminhantes, né? Porque eles andam mesmo. Nós chegamos a embarcar de 80 a 100 pessoas por mês, que a gente faz um atendimento provisório, oferta também a entidade, o banho, a alimentação e a passagem para que ele volte para a sua cidade de origem. Então esse trabalho, ele acontece. Quando vocês se depararem com um migrante que está em busca de uma ajuda da promoção social, nós temos esse serviço também na rodoviária. Como é o caso deste artesão, que veio de Vargem Grande do Sul com um amigo. Sem condições de pagar por uma hospedagem, eles foram atendidos pelo albergue Deus e Caridade. Trabalhamos com artesanatos, a gente vende, a gente depende disso para estar sobrevivendo, tá? E assim, a gente, como a gente não conseguiu fazer nada hoje, a gente vende cidade em cidade, trabalhando, vendendo esses artesanatos para estar sobrevivendo. E hoje, como a gente não vendeu nada, hoje a gente veio até aqui, né? Nesse abrigo, nessa casa, fundação, né? Pedir uma ajuda para estar podendo ter um pozo, né? Para não estar posando na rua. Chegamos aqui cedo, precisando de um lugar para ficar. Como nós não conseguimos vender nenhum dos nossos trabalhos hoje, nós procuremos a assistência social e procuremos o apoio aqui da casa para que desse um abrigo para nós de hoje e amanhã também. O albergue noturno Deus e Caridade oferece 20 vagas e funciona diariamente até as 6h30 da tarde. Depois desse horário, só é permitida a entrada de pessoas que estejam acompanhadas pela abordagem social ou pela polícia militar. Casa de passagem de Deus e Caridade, nós atendemos migrantes, a população em situação de rua, a abordagem social traz dessa população. Eles são convidados a entrar na instituição e nós acolhemos 14 homens, 5 mulheres e temos um berço. Então dá um total de 20 dentro da instituição, é o que nós comportamos aqui, né? Existe uma procura principalmente nessa época do inverno, né? Porque é muito frio aqui em Poços, né? Aqui os atendidos fazem diversas atividades, como artesanato e também cuidam desta horta. Todos os produtos são vendidos e o dinheiro revertido para a instituição. Além do trabalho que eles têm que realizar fora, eles têm que se organizar, né? Voltar à sociedade e tem atividades aqui dentro, como cachecol, confecção de cachecol, né? Então nós vendemos esses cachecols que são feitos para ajudar na manutenção da casa também, né? Temos algumas atividades de jornal em caixa de sapato, né? São todos enfeitados e isso também é vendido também, tá? O João Honorato frequenta o local há anos e procura ajudar no que pode. Aqui eu pratico assim, ajudo, pego um remédio, ajudo na limpeza. Às vezes, quando sou monitor de pele, eu cubro a pele deles. É assim que eu faço as coisas que eu faço. Assim como o João, outras pessoas já passaram por aqui. Algumas conseguiram voltar para suas famílias e foram reinseridas na sociedade. São casos, assim, de orgulho, né? São pessoas que chegaram aqui sobre efeito de alguma substância e hoje estão na família, alugaram um local para ficar, formaram uma nova família também. Então, isso é gratificante para a instituição, porque é um trabalho feito em equipe.